Música Bom dia Maringá, hoje é quinta-feira 26 de janeiro de 2023 O Fatomaringá.com, Web TV e Portal Fala ao vivo aqui da Praça de Todos os Santos Onde está acontecendo um ato artístico para recordar Um feminicídio que chocou a cidade de Maringá Hoje se completam três anos do assassinato da bailarina Maria Glória Poltronieri Borges Amagó O crime aconteceu em uma cachoeira que fica no município de Mandaguari O suposto assassino é Flávio Campana Ele foi preso pouco mais de um mês após o crime E contra ele pesam vários indícios Como uma foto tirada no dia do homicídio na cachoeira Exames de DNA também indicam presença de material genético Nas roupas íntimas de Campana e também da vítima Magó foi encontrada estrangulada e com vários ferimentos pelo corpo Você está acompanhando essas imagens desse ato Que recorda esse feminicídio à distância de três anos E a família pede por justiça Já que o principal suspeito está preso Mas o julgamento dele ainda não aconteceu Bom dia, ouvintes do Fato Maringá Obrigada por vocês estarem aqui nessa força, nessa luta Magó presente sempre Esse é um dia muito doloroso para a família Porque celebram-se três anos da passagem da Magó Desse feminicídio E nós estamos aqui para mostrar que A luta é por todas as mulheres A Magó foi uma grande bandeira Uma grande semente de amor Nós estamos aqui pelas pretas Nós estamos aqui pelas indígenas Nós estamos aqui para a mulher que está no campo Por todas, para que todas as mulheres possam voltar para casa Nós estamos aqui por mais mulheres na política Por novas leis responsáveis Que realmente punam assassinos como foi o assassino da Magó E nós aguardamos esse julgamento deste ano Para poder colocar esse homem onde ele merece Prefeito, três anos sem Magó Um feminicídio que chocou a cidade Como o Maringá tem se comportado diante de crimes como esse E eu sei que vocês sempre foram muito atentos Às situações como essa Desde que assumi a prefeitura Nós reestruturamos a Secretaria da Mulher Em duas vertentes Uma delas é efetivamente A proteção e o trabalho E o acompanhamento Às mulheres que são vítimas de violência E um outro grande trabalho é na prevenção Para evitar, inclusive, que a mulher seja vítima de violência Ou até do próprio feminicídio Por isso, por exemplo, criamos o botão do pânico Que a mulher tem um botão monitorado pelas polícias Onde o assediador chegando próximo ela aciona Para evitar que ocorram os casos Nós temos a patrulha Maria da Penha Que nós criamos aqui em Maringá Que coloca em prática as medidas protetivas Determinadas pelo juizado, pelo poder judiciário E são várias outras ações E trabalhamos também na mobilização e na conscientização Atos como este Além da memória desse feminicídio trágico Nós lembramos todas as mulheres Que passaram por qualquer forma de violência Desde a violência física Violência psicológica Violência sexual Que é a tragédia maior que é a morte Então que a gente mostre Que isso é possível acontecer Com qualquer uma Então temos que todos estarmos unidos Para lutar e trabalhar contra o feminicídio E qual a mensagem que o senhor traz hoje Para a população de Maringá Diante desse ano? Para que a gente tenha mais amor Menos discriminação Menos ódio entre as pessoas Vivemos um momento de muita polarização Onde as opiniões diferentes não são respeitadas Nós temos que ter essa humildade suficiente Para ouvir e dialogar com quem pensa diferente Isso tudo é fundamental É importante Que possamos todos estar unidos Nas causas que interessam a todos Feminicídio, violência contra a mulher É uma causa que interessa a todos E aí nós temos que estar todos juntos Acredito nisso Mais amor, mais compreensão Mais diálogo entre as pessoas Qual mensagem a senhora traz para esse ato? Uma mensagem assim de acalento Para essa família Para essa mãe Para essa irmã Que estiveram lá no gabinete comigo Então a gente agradece elas O carinho que elas têm Ainda consegue no coração Achar um cantinho Para ter essa fortaleza De estar aqui Neste momento A gente se arrepia De falar um ato extremo como esse Fico triste Porque por ter sido na cidade Onde eu estou como prefeita do município Mas nós estamos aqui Dando essa força E mostrar para a população Não só da nossa região Mas do nosso estado E também do nosso país Que isso seja levado Até para outros países E mostrar A importância que é De nós estarmos unidos Contra a violência Contra a mulher Principalmente Neste momento Que a gente usa O nome da Magó Para a gente mostrar Para as pessoas Que violência Não leva ninguém A lugar algum Agora estou em companhia Da amiga Da bailarina Maria Gloria Potonieri É Sara Capana Sara vem da Itália Da cidade de Pisa Eu vou pedir licença Ao nosso leitor E telespectador Que nós vamos conversar com ela Em língua italiana Depois a gente traduz Sara vem da Maringá Porque conheceva A ballarina Magó E hoje É venuta Para prestigiar Questo ato Tre anos Sem Magó Qual o mensagem Tu portas Para esta jornada? Para mim Estar aqui hoje É um ato Muito forte Para mim Estar aqui hoje É um ato Muito forte Porque desde que Magó Morreu Não havia mais Encontrado Ana Clara E a família Que a distância Não permitia Ana Clara A família Porque na distância Não nos Não nos Eravamos mai Rincontrate E É Qualcosa Que A morte De Magó É algo Que mudou Profundamente A minha vida Também A distância Da Itália Não permitiu De estar Próximo Deles Mas ao mesmo Tempo Na Itália Ativamos Algumas Manifestações Como essa De hoje Vorrei Que Que o mundo E as pessoas Se svegliassero Gostaria Que o mundo E as pessoas Acordassem Entendesse Que o respeito As mulheres É algo Que pode curar O mundo As mulheres A nature É algo Que pode curar O mundo Mas às pessoas Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma